AI Passa... Não, não... Relaxa... Cura na frente, cura na frente aqui um pouquinho, Bruno. Preste atenção para vocês baterem a defensiva, tá? Não durmam no ponto. Vai puxar, Dino? Dá para dar crescimento, bota, eu estou com ti aqui, eu estou com prender... Tá... Em três, em dois, em um... Vou bater bota e vou pegar, tá? Dá pra dano aqui na frente, dá pra dano aqui na frente Nice, segurizado, nice, segurizado Continua, continua Não para, QIW, 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 não para, não para Não para, não para, continua Continua, não para, não para Não para, não para, não para, só vem Só vem, só vem, só vem Defensiva, defensiva, defensiva Defensiva não para, só vem Não, 3 segundos Calma, calma, calma Calma Bem feito, bem puro, bate bota, bem puro Não prenda, não prenda, não prenda, né? Eita, caramba Nice, nice, vai, vai, só vem, só vem Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Bate bota, filha da destiva Não para, não para, não para Cura aqui na frente Cura aqui na frente Cura na frente Não para, não para Bate bota e vem Bate bota e vem Nice, nice Continua, não para Não para Não para Bate, bate, bate Bota isso pra correr Bate bota que a gente vem e persegue Bate bota que a gente vem e persegue Bate bota que a gente vem e persegue Eu vou pegar os loot, vai Ou tu vai Vai pegando ai cara que eu vou voltar daqui Se tiver atrás ai vai coletando O cara pegando aqui é dois outros Eles gastaram um combo nesse cara ai Marixão Acho que ta pra nós aqui Da pra nós aqui, vem e pul pra frente Usando, vem pul pra frente Beleza agora recua Tu é recuo Continua recuando agora Boa calma Não se apavora Tem jude na front Calma Calma que eles estão bem perto em dormir Calma que eles estão bem perto em dormir Não para Cura a front Cura a front Cura o nosso massa Boa 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 Agora eles estão em combo Da pra ir de novo Da pra ir de novo Da pra ir de novo Agora hein Da pra ir de novo Vem frente, vem pul Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente Na ponte Vem recuando, vem recuando, cruzado, defensiva, defensiva, jute aqui na point, vai recuando, vai recuando, pum, recua, pum, passa a point Só vem, cruzado, só vem, eu tô dando sai, só vem, só vem, só vem Bate bota e vai lá na frente, cruzado, bate bota, bate bota, bate bota Trapadão, lá na frente, lá na frente, vai, vai, vai Boa, boa, boa Tá, calma, 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 cuidado que vai vir o combo deles Tá, calma, 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 calma Bate no prisão! Bate no prisão aqui, bate no prisão aqui, bate no prisão aqui! Isso! Segura! Dá pra dano aqui na frente, dá pra dano, dá pra dano, dá pra dano, dá pra dano, dá pra dano! Isso, isso! Boa, gurizada, boa! Dá pra ir, Marichão, dá pra ir! Tá aqui, dá pra frente! Vem, vem, vem! Ah, é isso aí, só recua, 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 recua! Mata o mob, mata o mob, mata o mob! Cuidado o queijo, cuidado o queijo, cuidado o queijo! Nice, nice, nice! Ele espalhou! Tô com combo, tô com combo! Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente! Vem, 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 full, vem, full! Dá pra dano, dá pra dano aqui na frente, gurizada! Vem pra frente, pra frente! Boa, gurizada, boa, boa, boa! Cadê o Esco? Morrei! De novo, de novo, de novo! Continua vindo, continua vindo! De novo, continua vindo, continua vindo! Agora é outra guild aqui, não é mais... Só volta, 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 volta! Volta, 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 gurizada, volta, gurizada! Volta, gurizada, vocês vão tomar aí! Volta, gente! Cura, 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 cura! Eu preciso de cura aqui na frente! Cura na frente, cura na frente! Vamos ter que comprar eles lá na ponte! Vou segurando eles lá na ponte aqui, ó! Vem, cara, vem, full pra ponte! Na ponte, gurizada! Na ponte! Só volta aí! Só recua agora, vai recuando, vai recuando! Vem recuando, vem recuando! Recua, recua, recua duro! Através, volta a ponte, volta a ponte, volta a ponte! Aí, olha aí, olha aí, olha aí! Pega o healer, healer, healer! Healer, healer, healer! Ah, velho! Tá, velho! Tá, velho! Vamos organizar! Ai, tá! Guarda o healer, gurizada! Não fica muito longe, gurizada! Já tão montando! Já tão montando! Desistiu! Tão montando! Tão montando! Tão montando! Tão montando! Tão montando! Não deixe ele fugir não, prova! Não deixe ele fugir não, prova! Não deixe ele fugir não! Isso! Aqui! Aqui! Aqui tem... Aqui! 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 Aqui!